Gente, tá fazendo mais ou menos 35 graus aqui no rio de janeiro, enquanto uns fazem vlog na Coreia do Sul, outros fazem vlog em London, outros em Miami, New York, Roma, eu faço aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, apesar de que há dois anos atrás eu tava em Roma, três anos atrás eu tava em Roma, e há um ano atrás eu tava em Londres, então, triste, né, sabe, mas nem é, porque eu adoro também em Nova Iguaçu, eu adoro minha cidade. Mas não cairia nada mal, né, agora, com Natal, né, London, época mais fria, né, pede isso, neve. Quem nunca veio no centro de Nova Iguaçu pra poder comprar essas coisinhas aqui, ó, loja de doces, boas festas, papai noel. Isso é muito bom. É só guloseima. Essa loja de Natal, que coisa mais linda. Totalmente enfeitada, né, muito linda. Ó. Muito linda. Pache saque. Uma coisa mais linda, né. Olha como tá lotado isso aqui, ó. Nossa, um caminhão de lixo aqui perto. Bizarro. O cheiro tá podre. Lojas americanas. Quem nunca, né? E a daqui é lotada. Não vou entrar. Cheia demais. Cara, isso tá um inferno. Olha, olha aquilo ali. Vou mostrar. Dá pra ver quantos graus estão fazendo aqui? Quase 30 graus, galera. Olha isso. Tá quente pra caraca. Agora eu vou fazer uma boquinha, porque ninguém me ferra, né. E eu vim andando, então. Vamos papar. Gente, por que que Natal aqui tem que ser tão quente? Sério mesmo. Odeio passar o Natal no Brasil. Infelizmente, a gente viu esse tipo de situação. Gostaria muito de poder ajudar, mas infelizmente, não tenho dinheiro. Olha só. Cortina do Ben 10. É, eu sou infantil. Vontade de comprar uma do Sr. E será que isso daqui aguenta artemis? Acho que não, né, gente? Uma pitbull grande daquele jeito, forte daquele jeito, vai estragar isso aqui em dois segundos. Vestido da Elza Frozen, que é azul, por causa do frio lá, né. Esse daqui é a Elza do calor aqui do Rio de Janeiro, no Brasil. Vermelho fogo. Vamos nos ver um pouquinho aqui. Loja de espelho, ó. Gente, é sério. Eu sou velho mesmo, adoro. Ó. Muito bom. Gente, eu tô reclamando aqui que tá calor. Mas, assim, a gente não chegou ainda no ápice do calor do Rio de Janeiro, não. Então, eu não sei o que eu vou fazer, filho. Eu nasci nesse país, mas eu acho que eu nasci no país errado. Odeio o calor. Odeio. Olha essa pracinha aqui. Ah, no meio da cidade, gente. Ó. This is my city. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Aquele que sai e esquece de pegar todo o dinheiro pra poder fazer compra. Tem que voltar no banco. A vida. Pra quem ainda não sabe, Nova Iguaçu, ó. Era, tipo, só laranjal. E eles ainda preservam, ó. A prefeitura preserva vários pés de laranja no centro da cidade. Então, a gente tem aqui, ó. Um centro. Vários pés de laranjas. Encontrei voltando aqui pra casa, gente. Uma feira Tem feira aqui perto de casa Tem vermelho e amarelo Belíssimas, não? As casas Belo dia de sol, não? Acho que não, hein? Tá quente pra dedéu Casa venda Tá assim, gente Tá assim Aí, ó The Jack Vendo alugo para eventos Não tá fácil pra ninguém Pra ninguém Eu tentando vender apartamentos E as pessoas tentando vender casas G chargando Onde é que ela vai acontecer? Tá assim E oi E oi E oi E as pessoas Veja 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 Obrigado. Não sei se vocês perceberam, tá todo mundo falando que tá difícil. Você sai da rua, o pessoal só vive falando, tá difícil, tá difícil, mas tá mesmo. Só que o pessoal não para de comer. Já que é negócio, né, gente? Faliu? Abra alguma coisa de comida que vocês vendem. E é isso, gente. Pra quem não gosta de fazer vlog, hoje eu fiz o meu melhor vlog. Bem, eu acho, né? E gostei muito. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, comentem aí embaixo. Deixem aí nos comentários que eu gosto de saber do feedback de vocês, entendeu? Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva já. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Entendeu? E é isso, gente. Aciona o sininho de notificação, porque o YouTube não tá mandando as notificações dos vídeos para os inscritos. Beleza? Então é isso. Um bacio a tutti e tchau. Até o próximo vídeo. E eu trouvato uma sombra, graças a Deus. E aí E aí E aí Obrigado.